Hoje finalmente chegou o dia que a gente tá embarcando pra Disney e já começou como? Vou lá ver como é que ia. Fui lá colhar pra ver como é que é a primeira classe. É que você tá se escondendo, né? Sim, querida, primeira classe. Vou botar meu fome. Quer champanhe? Ah, eu vou lá pra minha execo rica, tá? Não, mas vai ser ótimo lá, entendeu? Qual coisa eu jogo uma castanha. Mas calma, eu primeiro a gente foi fazer o shake-in, depois eu passava nesse negócio pra poder fazer o raio-x. Eu tava com uma fome, mas eu vou te falar, sinto muito, não tenho coragem de dar 25 reais no salgado. Classe econômica também não é pouca coisa não, viu? Vai vendo. Quando eu comprei a passagem, eu consegui pegar esse assento que é do lado da janela. Naquela lojinha só foi essa água mesmo pra eu poder manter meus medicamentos em dia. Pra dar tudo certo e também tô fazendo tudo direitinho. Assim que o voo decolou, já vieram trazer comida. E assim, tinha duas opções que você podia escolher. Um era frango, que é isso aqui, ó. E o outro era um macarrão. Pediu de frango, mandei tudo pra dentro. Só que eu tava com tanta fome, véi. Parece que eu dormia amarrado. Que eu fui lá humildemente pedir mais um macarrão. E véi, esse negócio que tava bom, viu? Misericórdia. Apagaram a luz e incrivelmente o milagre aconteceu. Depois de quase completar três dias, eu finalmente consegui dormir. Real, véi. Minha cabeça tava tão cansada, mas ainda bem. Quando eu tava quase chegando, vieram trazer mais um lanche. E na verdade, essa caixinha, ó. Que vem uns negócios dentro. Veio da Anony, bolinho de laranja. Uma bolachinha de aguçal e o queijinho polêmico. No papelzinho veio esse salgado aqui, que era rechado com presunto. Igualmente, eu mandei tudo pra dentro. E depois eu fiquei pensando, o que será que eles comem na primeira classe? Porque, tipo, aqui na econômica já é boa. Lá eles vão comer o quê? Chegamos na Flórida. Com uma agilizada pra poder pegar a bagagem. E olha que benção de você não viajar assim, viu? E tinha até motorista esperando a gente lá no aeroporto. Aí ele fez uma pausa pra gente poder pegar umas comidinhas. O pessoal fez a feira. Literalmente, tanta coisa que eles pegaram. Eu só fui de boa no meu refrigerantezinho, no meu hambúrguer. Essa hora, Carlinhos, então, no banheiro feminino, nem tinha visto. Macho, tu tá no banheiro da mulher. Eita! Olha aqui, ó. Fui só pela mulher lá. Agora é entrar no carro, porque tem mais três horas de viagem. Que é da Flórida até Orlando, que é a cidade da Disney. Chegamos e, meu Deus, véi, que casa. Eu, literalmente, nunca tive uma casa tão grande assim, véi. Tem noção que tem um quarto pra mim. Então, amanhã vai ter tour, sim. Que o negócio tá bonito, viu? Então, até amanhã.